Bem-vinda, minha amiga, à nossa casa. É muito bom ter você aqui conosco. Hoje o nosso programa tem coisa muito bacana para mostrar para você. O nosso artista plástico, Tarouco, está trazendo a Sônia Andrade, que é uma artista formada pela Escola de Belas Artes de Araraquara, que vai estar mostrando uma tendência, coisas lindas que ela faz, trabalhos abstratos, muito bacana, você vai gostar. A Elis Regina, hoje no Sempre Bela, vai estar trazendo, gente, uma menininha que é tudo de bom, uma empresária. Vocês vão ver a menina dar uma aula aqui do que é ser empresária. A Inês Junqueira, nossa super consultora de tendências, vai estar dando dicas ótimas sobre decoração. E eu vou estar recebendo com muito prazer um grupo que faz em Ribeirão um trabalho todo especial, que é a comunidade japonesa que realiza o Festival Tanabata, que você não pode perder. Começa hoje, às 19 horas, e nós vamos estar falando disso aqui. E também vou estar recebendo a Maristela e o Capitão Leal, que vão estar falando de um trabalho lindo que o Corpo de Bombeiro está fazendo. Uma campanha que você tem que participar. Você e eu podemos fazer a diferença nessa campanha. Nós podemos realmente fazer a diferença para aquele que precisa de algo que para nós não custa nada, que é o nosso sangue. Então você e eu podemos sim participar da campanha Sangue Bom. E para falar do seu direito e do meu direito, como mulher trabalhadora, a doutora Patrícia vai estar nos esclarecendo as nossas dúvidas sobre o direito à creche. Você sabia que você que trabalha numa empresa tem direito à creche? O seu filho tem direito à creche? Tudo isso nós vamos tratar no nosso programa de hoje. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto No momento com o artista hoje, nós traremos Sônia Andrade. É uma artista vestida de cultura. É muito interessante a história de vida desde sua infância em Araraquara. Uma cidade, para quem não conhece, foi uma cidade vestida de cultura desde os primórdios. Araraquara foi centralizado à cultura até a década de 70. E hoje convidamos Sônia Andrade. Sônia Andrade é a nossa artista de Araraquara, atualmente morando em Ribeirão Preto. Há 50 anos. Há 50 anos. Sou iberopretana. Que bom, Sônia. Fala sobre a sua vida de artista. Fala também da Escola de Belas Artes, que você teve grandes amigos na Escola de Belas Artes. Grandes professores. Vamos centro. Obrigada, primeiro, de eu ser sua convidada. Eu sou araraquarense, como você sabe, formada pela Escola de Belas Artes de Araraquara. Em 1965, foi uma escola riquíssima culturalmente. Tivemos Domenico Lazzarini, professores maravilhosos. Livio Abramo. Livio Abramo. Nossa, uma gente maravilhosa. Ela era particular e fechou em 67, por falta, a pessoa faleceu, o Hélio Morgante, um zineiro que mantinha a escola. Infelizmente, perdemos essa grande cultura. Essa escola centralizava as artes em Araraquara, as artes do interior paulista. O que trouxe essa centralização para você no seu cotidiano? Qual que foi, como que você conseguiu trazer para os dias atuais tudo isso que você viveu? É, ironicamente, eu dizer que eu tive uma bagagem maravilhosa. Meus avós eram donos de livraria, mamãe era professora de faculdade. Então, vivi no meio de arte, de livro. Inclusive, uma livraria, uma melhor livraria do Estado, que era a livraria Rodela. Era dos meus avós, isso. E fui criada, assim, na arte e na cultura. E fiz museologia, formei pela Escola de Belas Artes. E, infelizmente, uma vida minha foi muito atribulada, cheia de altos e baixos. Eu me anulei, não digo anulei, mas disse não para a vida, em vez de dizer sim, por 40 anos. E hoje eu estou há 10 anos, hoje eu resido aqui em Ribeirão há 50, me sinto ribeiropretana. Meus filhos, meu marido foi profissional aqui, minhas filhas estudaram aqui, são profissionais aqui, casaram meus netos. Então, eu estou me realizando em Ribeirão Preto. Então, interessante, falando, 40 anos ela ficou sem exercitar as artes plásticas. Mas, nesse tempo, a cultura era, vamos dizer, nata de Sônia Andrade. Fala, a sua volta às artes plásticas, o que que traz para você hoje essa volta? E como que está essa volta nas artes plásticas para você? Olha, eu quero dar um estímulo a todas as pessoas na minha faixa etária, que estou chegando aos 70. É maravilhoso, porque eu retomei com tudo. Tem até, eu brinco, que nas, como é que se diz, nas coisas perdidas, a gente encontra os grandes valores. É, eu acho que esses 40 anos você começou a se organizar para a volta. Para a volta, e agora eu não deixo mais. Então, fala um pouquinho da sua arte, o que que está sendo expressado nesses quadros que estão atrás da gente? Então, eu sou aberta a qualquer tipo de arte, só que eu gosto do abstrato, fragmento muito as minhas telas, não sei se em consequência de vida fragmentada, eu já tenho uma identidade com as minhas favelas, e estou retomando, quer dizer, tudo que eu aprendi, eu estava adormecido. Eu estou retomando, procurando participar de palestras, exposições, e atualmente, dei um tapa no tempo, fiz uma viagem totalmente cultural. É, eu fiquei sabendo que você, Sônia, esteve em Nova York se reciclando ultimamente. Esses bônus para o artista é muito bacana, porque a gente volta e a gente compara o que a gente faz, o que está fazendo pelo mundo. Você acha que você está inclusa, atual, nesse século novo, com o que você está fazendo, com aquilo que você viu lá fora? Olha, o que eu vi lá fora, eu fiquei dez dias fazendo só museus, galerias de arte, fiquei no Chelsea, que é só arte, tive contato com galeristas, com alguns artistas. Voltei, assim, com um leque de opções e mais segura, que nós estamos muito bem com a nossa arte. Nós temos artistas excelentes e estamos muito atuais. Nós precisamos só ser reconhecidos. Que bacana isso que você falou. E digo até para o público, quem gosta de arte, não precisa ser artista, estando em Nova York, pegue o trem, faça uma viagem de uma hora até Bicon, desça na estação, caminhe a pé e chegue nos maravilhosos... São 20 mil metros quadrados de galpões, chamado Galeria Dia. São artistas do mundo inteiro. Vale a pena. Tem uma bela livraria, um restaurante, você passa o dia, a noite você retorna. Fala um pouco do seu amigo escritor, Loyola de Brandão, o que ele representa para você culturalmente. Inácio é maravilhoso, ele é mais velho um pouco, mas é araraquarense, apaixonado por Araraquara, você lê as colunas dele no Estadão, ele sempre está referindo a nossa cidade, saudoso dos tempos, cultural que era Araraquara. Inácio, eu gostaria de ter um contato atual, que uma amiga, Marisa Janechini, que é professora de português, hospedou aqui na Feira do Livro, teceu o comentário a meu respeito, ele está curioso para ver meus trabalhos, e eu quero ver se eu vou visitá-lo em São Paulo. Que bom, seria um retorno à infância, ao passado. Nós estamos aqui então com Sônia Andrade, ela depois de 40 anos voltou a pintar, ela passou a ganhar prêmios em salões de arte, fazendo grandes exposições. Então, Sônia Andrade é mais Ribeirão Pretana do que todo mundo pensa. Ela está no coração de Ribeirão Preto. Eu agradeço essa oportunidade, e convido a você, a todos que queiram conhecer meu ateliê, posso deixar o endereço, né? Pode, pode falar o endereço. O ateliê da Sônia Andrade é bem bacana, é diferente. Quem quiser participar, visitar o ateliê dela, é na rua. Trocar uns, trocar assuntos de arte. É na Marquês de Valença, 162, Alto da Boa Vista. Eu sou relapsa, não tenho cartão, mas estou fazendo um site. Logo eu te passo o site, e será mais fácil conhecer meu trabalho. Vale a pena conferir. E aí Eu sei o que estou fazendo, talvez, não. Eu sei que eu não deveria estar olhando para o sol. Mas o pensamento de mim leva-me à tentação. Nosso programa sempre teve um compromisso com a questão social, com pessoas que fazem o bem, para mim e para você que está aí do outro lado. E hoje, para falar de uma campanha muito importante que está acontecendo no estado de São Paulo, em Ribeirão e nas cidades de todo o estado, enfim, nós estamos recebendo a Maristela Camargo, que está vindo pelo Banco de Sangue, e o Capitão Leal. Bem-vindo, sintam-se em casa, e obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Vamos começar com a Maristela. Maristela, fala um pouquinho dessa campanha. É o décimo ano que acontece a campanha. É, essa campanha, na verdade, ela é dos bombeiros, né, que eles é que promovem, né, que o Capitão Leal pode até falar melhor. E já é a décima edição. Ano passado, a gente teve a felicidade que Ribeirão Preto ganhou, né, do estado de São Paulo, o maior número de doadores. Foi a cidade de Ribeirão Preto, com mais de 7 mil doadores, né, Capitão? Sim. Devido a toda essa mobilização que a gente faz, né, a cidade toda se volta para a campanha. É uma campanha que, na verdade, nós, como Banco de Sangue, como Hemocentro, eu falo que nós somos extremamente gratos pela essa ação que os bombeiros resolveram adotar e promover, que teve até uma junção da comemoração do dia 2, né, que é o dia do bombeiro, e a situação dos estoques, que em julho é a maior baixa de estoque. Cai, assim, 30% a queda de doadores nessa época do ano. Capitão, comenta conosco como começou essa campanha, qual é a abrangência dela, quando que ela começou. Então, como a Maristela disse, dia 2 de julho é o dia do bombeiro brasileiro. Em 2004, uns bombeiros em São Paulo se reuniram lá no quartel, falaram, ah, vamos dar um... Em vez de a gente receber um presente, vamos dar um presente para a sociedade, vamos lá doar sangue. E reuniu o pessoal que estava lá e doaram sangue. Só na cidade de São Paulo. Em 2005, essa iniciativa, ela se espalhou por todo o estado de São Paulo. Nós temos 20 grupamentos de bombeiros. E durante todo o mês, nós vamos até o Banco de Sangue e doamos sangue. E associamos a nossa marca, pedimos para a sociedade, para que também realizem a doação. Vocês fazem uma campanha junto à sociedade, a campanha chama Bombeiro Sangue e Bom. Exato, Bombeiro Sangue e Bom. Então, ela acontece em âmbito estadual, né? E nós temos 20 grupamentos. E nós pegamos aí a quantidade de cada região que conseguiu quantidade de doadores. Como a Maristela disse, o ano passado, a nossa região de Ribeirão Preto, ela conseguiu a maior quantidade de doações no estado de São Paulo. Então, a gente foi agraciado lá com o troféu transitoral. Bacana, esse ano vamos ganhar de novo. Esperamos que sim. Estamos trabalhando para isso. No caso de Ribeirão Preto, especificamente, existe uma lei que estipulou essa campanha. Uma lei que deu... Essa lei municipal, 12.366. Sim. É uma lei municipal, né? De 2010, se eu não me engano. Isso, isso. Que ela institui a campanha Bombeiro Sangue e Bom como... Faz parte do calendário oficial do evento. Isso, das comemorações do aniversário de Ribeirão Preto. Deixa eu entender uma coisa. Vocês fazem uma campanha de conscientização da população. Essa população, ela é convidada a ir doar sangue no banco de sangue ou no hemocentro. É isso? É isso mesmo. Isso. Aonde encontra a informação? Na onde doar o sangue? Tanto no site... No site. Tem um panfleto, alguma coisa? Sim. Nós temos, durante esse mês, nós temos panfletos, cartazes, outdoors. Temos campanhas na TV de 30 segundos, estimulando as pessoas a participarem da campanha, a participar da corrida, né? A corrida, ela fecha a campanha. Isso, isso, isso. A corrida é no dia 4 de agosto. E é o fechamento da campanha, né? E pode participar da corrida. As pessoas que doarem sangue, elas podem fazer a inscrição gratuitamente. E se a pessoa não puder doar sangue, ela também pode fazer a inscrição. Tem um valor, né? É uma corrida de rua. Acontece a longe. A pessoa recebe lá uma camiseta e acontece lá do quartel dos bombeiros da Pascoal Enec. A saída de lá tem uma corrida e uma caminhada. Ou a corrida de 6 quilômetros ou a caminhada de 3. Para fechar a nossa campanha, para a gente dizer a quantidade de doadores que a gente conseguiu e aliar a prática de esportes com a prática de doação de sangue. Olha, capitão, na corrida eu não me inscrivo. Na caminhada, se ela for bem devagar, o senhor conta comigo. Quantas horas dura a caminhada? Umas 15 horas, mais ou menos? É rápido. É rapidinho. O senhor conta comigo. Entra na adrenalina do pessoal lá, vai no embalo. A energia da corrida é muito bacana, porque são pessoas, além dessa situação da solidariedade, que ela toma conta, né? Claro, é bacana. É a questão da saúde também. Então, é uma junção muito bacana. Uma informação que eu acho que é bem importante, os bombeiros, por exemplo, eles estão ligados a acidentes, a estar atendendo urgências. Nós, como banco de sangue, também atendemos urgências. E eu acho que esse link também faz todo sentido. Por quê? Um dos fatores, assim, que às vezes você precisa de transfusão é acidentados de trânsito, quem sofre, que eles atendem muito, pessoas com queimaduras graves. Todos esses pacientes, geralmente, vêm numa situação grave e, geralmente, necessitam de transfusão para fazer o seu tratamento. E, por isso, os estoques do banco de sangue precisam estar sempre em equilíbrio, Jussara. Deixa eu entender uma coisa, deixa eu entender uma coisa, então, explica. Eu participei de uma ação, onde eu recebi um panfleto, tá? Que o bombeiro está falando para eu, me orientando. Aí eu vou lá no banco de sangue. Aí eu chego lá e eu tenho que falar que eu fui pela campanha? Isso, eu falo, eu vim pela campanha Bombeiro Sangue Bom. Você vai doar, vai passar pela criagem, vai doar, vai receber o comprovante da sua doação pela campanha. Com esse comprovante, você vai entrar no site Seis Milhas Bombeiros e poder fazer a sua inscrição. Seis Milhas é o nome da corrida. Da ação, é. Seis Milhas Bombeiros. Ação Social Seis Milhas Bombeiros e Bombeiros Sangue Bom. É uma corrida de rua. Na verdade, a gente criou a corrida para estar estimulando as pessoas cada vez mais a fazer a doação e praticar um esporte que é uma coisa saudável também, né? É importante dizer que a maioria das pessoas que vão doar sangue, elas doam sangue para um parente, para um amigo, quando alguém precisa, né? Verdade. Dificilmente alguém vai voluntariamente doar sangue, né? E o que a gente procura estimular nesse mês é fazer com que a pessoa voluntariamente se dirija até o local e faça essa doação de sangue. Quem pode doar sangue? Acho que a Maristela pode responder melhor. Eu vou passar alguns critérios básicos, mas você tem que ter acima de 50 quilos, você tem que estar em boas condições de saúde, se você for doar, evitar a bebida alcoólica algumas horas antes da doação, você não pode ir em jejum, é para ir alimentado, não precisa estar em jejum, as pessoas acham que não, o ideal é que não esteja em jejum, mas que coma comidas leves. Se você fez tatuagem, esperar dois meses, se fez endoscopia, seis meses, mas geralmente a análise é assim, tem uma boa condição de saúde, tá? Tomando medicamentos, como você passa pela triagem, a hematologista vai analisar que aquele medicamento pode doar ou não, tem alguma dúvida, liga no 3610-1515 que as pessoas estão preparadas para tirar essas dúvidas da doação. Por quê? Porque existem os critérios, né? Você passa pela triagem, esse questionário, para realmente, porque o sangue é uma coisa que tem que ser muito segura. Aí 3610-1515 é o telefone do emoção. O banco de sangue, o branco preto, você pode ligar lá. No caso da campanha Bombeiro Sangue Bom, existe algum telefone onde eu tenho que tirar informação ou, por exemplo, eu tenho algum site, ou no Facebook, algum grupo, alguma coisa? Nós temos o site da Corrida, www.seismilhasbombeiros.com.br. O nono grupamento de Bombeiros, ele possui um Facebook também, onde a pessoa pode entrar e tirar as dúvidas. E temos cartazes espalhados por toda a cidade, outdoors. Vamos imaginar o seguinte, nós temos muitas pessoas da internet que assistem o nosso programa, né? Então eu quero divulgar para o meu grupo de amigos. Eu entro lá no Facebook ou no site, eu posso pegar algum banner, alguma coisa, para divulgar para os meus amigos. E o do nosso também, viu? No Banco de Sangue Ribeirão Preto também. Pode entrar lá que vai pegar a campanha. Inclusive no nosso Facebook, do nono grupamento de Bombeiros, possui lá os banners com todas essas informações, os cartazes. Facebook barra nono grupamento. É, nono grupamento. É com o número 9 ou com o nono escrito? Não, escrito. Nono grupamento. Só procurar nono grupamento de Bombeiros. De Bombeiros. Pode ficar nosso amigo lá e pode espalhar a informação. Hoje o Facebook é uma ferramenta, né? Uma ferramenta muito importante. Nessa época a gente também faz uma mobilização no Banco de Sangue, que é, às vezes uma empresa quer montar um grupo, às vezes alguém quer mobilizar um grupo específico, quer em um horário diferente. É só ligar e passar. Porque a gente vai estar atendendo, inclusive de domingo, esses grupos. Tá. Pra poder atender... E essa campanha vocês divulgam também junto a empresas? Vocês fazem palestras, alguma coisa? Sim. Nesse sentido? Nós divulgamos... Nas escolas, nas universidades. É, divulgamos para empresas, estimulamos a empresa a estar enviando seus funcionários para fazer a doação. Temos uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Inclusive, havia uma van hoje que estava estacionada lá, que estava levando as pessoas para fazerem a doação. O povo ribeirão pretano, de uma maneira geral, é muito solidário. Sim. A gente percebe que as campanhas aqui, com outros focos, o povo é solidário mesmo. A maior prova disso é que a gente conseguiu a primeira colocação no ano passado. Vamos conseguir de novo. E vamos conseguir de novo. Pelo menos um sangue a mais você vai ter que ir ao meu, porque o ano passado eu não doei. Então, esse ano... E o seu também, que está aí desse lado me vendo. O seu sangue faz parte também dessa campanha. Venha participar. Não fique de fora, não. Muito obrigada, Maristela, pela sua presença. Obrigada, Capitão. Vocês foram ótimos e contem conosco. Sempre que tiver novidade, venha para o nosso programa. Mas o senhor já tem um compromisso comigo. Nós já assumimos o compromisso, né? Sim. Antes de começar o programa, não foi? Sim, está assumido. Então o senhor já está convidado. Obrigada. A gente já volta daqui a pouquinho, viu? Se toque em frente ao espelho Ou quando for se deitar Se toque lá no chuveiro Use o colar pra lembrar Por favor, se toque Pode se tocar Todo dia, toda hora Isso é pra já Quanto antes se descobre Mais dá pra curar Câncer de mama só mata Se você deixar Uma campanha do Instituto Se Toque Apoio Prefeitura de São Paulo Olá, Jussara. Tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez Para falar de tendências E dessa vez Não é de moda, não Eu vou falar de decoração Bom, eu acho que muita gente Que está assistindo o programa Já deve ter visto Ou até deve ter em casa Decoração com espelhos, né? Ah, na casa da mãe da gente Ou na casa da avó Provavelmente já viu isso, né? Em alguma época Só que agora Essa tendência volta assim Forte Volta com tudo E o mais interessante de tudo É que você pode usar espelho Em todos os pontos da casa Por exemplo Se você for decorar O quarto de uma criança Você pode escolher espelhos Em formato de flores De galinha pintadinha, gente Agora se você for Decorar o quarto de adolescente Que gosta de música, por exemplo Você pode colocar um espelho Em formato de violão De guitarra De notas musicais Se você for uma menina Que, assim É mais mocinha Gosta mais de lacinho Tem como você também Pegar nesse formato E uma coisa bacana Assim, dos espelhos É que onde eles são colocados O ambiente em que eles são colocados Ele passa a sensação de amplitude Então, aquele ambiente Que ele está Vai parecer que é maior Que de fato é E a gente pode usar isso A nosso favor Por exemplo A gente pode colocar Um espelho redondo Na sala de jantar Vai ficar lindo Vai ampliar a sala Vai ficar um lugar agradável Dá uma sensação De modernidade também A gente pode colocar na sala Bom, no quarto Eu não vou nem falar A mulherada adora Nem por decoração É pra Na hora de sair Ver como está Se o look está tudo ok Está tudo bacana Existem uns guarda-roupas agora Super sofisticados Em que a porta deles São espelhos Isso vocês vão ver Nas imagens Que eu vou mostrar Já já pra vocês E em vez de abrir A porta do guarda-roupa Ela corre E são dois espelhos É muito bacana Moderno E mais uma coisa Quem nunca ouviu falar Que colocar um espelho Na entrada de casa Ou na sala Ou se for um apartamento Ou naquele corredor Que quando a pessoa abre a porta Já dá de cara pro espelho Sabe? Quem nunca ouviu falar Que é muito bacana Fazer isso Colocar esse espelho Nesse local Porque as pessoas Que ali entrarem Tiverem com energia negativa Não vão refletir Isso no celular Vão refletir isso Pra elas próprias Né? Bom Se é mito ou verdade Eu não sei Cada um acredita No que lhe convém Ali Mas colocar um espelho Na entrada de casa Dá um charme a mais Fica chique Sofisticado Fica Agora eu vou mostrar Pra vocês Algumas ideias De decoração No espelho Confiram aí Tchau Bom, espero que vocês tenham gostado das sugestões que eu mostrei pra vocês agora. Aproveitem, se inspirem, né? Porque além de uma tendência pra decoração, uma coisa que, como eu disse antes, vai favorecer o ambiente da sua casa, do seu lar, né? Vamos ampliar os ambientes. Ah, mais uma coisa. Se você quer saber a respeito de alguma tendência, entra no Facebook, na fanpage do blog inijunqueira.com. É só você entrar no Facebook e procurar por blog da Inês Junqueira. Aí você curte a página lá, deixa um recadinho, que eu vou estar aqui falando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da tendência de hoje. E semana que vem eu tô de volta. Um beijo a todos. Tchau, tchau. A Lei Maria da Penha completou seis anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de quatro mil são assassinadas. A cada três atendimentos de violência notificados no SUS, dois são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180. Governo Federal. Uma das grandes dificuldades que nós mulheres temos quando vamos trabalhar é o que fazer com os nossos filhos. Onde deixar nossos filhos. E a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, nos garante isso. Nos traz garantias. Vamos conversar com a doutora Patrícia pra saber se isso é verdade, se existe mesmo isso e como funciona. Bem-vinda, doutora Patrícia. Conta pra nós. A CLT nos dá, nos dá, nos dá, nos ajuda. Olá, Jussara. Estamos aqui novamente, né? Pra garantir o direito das mulheres. Então, a CLT realmente garante, garante sim o direito à mulher que tem o filho, né? Primeiramente, vamos começar por etapas. Tá. O empregador, que tem mais de 30 funcionários, tá? Dentro da sua empresa, e tendo a mulher mais de 16 anos, tem o direito de amamentar o seu filho. Ou seja, ele tem que ter um local dentro da empresa, tá? Em questão. Onde ela tem essa mãe a possibilidade de cuidar do seu filho. Até uma idade, até uma idade, ou não? Até seis anos. Quer dizer que se o bebê mamar até seis anos? Não, né? Até o bebê mamar. Na fase de amamentação, são seis meses, né? Que a lei garante. Então, tem que ter toda a assistência pra essa mãe e pra essa criança. Diretamente. Porque a senhora concorda comigo que é um absurdo você já determinar que é até seis meses. Porque se uma mãe quer amamentar o filho em um ano, na verdade, ela tem que desmamar essa criança aos seis meses. É isso? É. Por enquanto, na nossa lei, o que rege são seis meses, né? Que ele dá a qualidade de... Que os médicos falam que a criança precisa, é isso. Mas fora isso, tem as mamadas, né? De duas em duas horas também. Que elas podem ter o direito de sair também pra fazer isso. E além disso, depois desse período de amamentação, esses empregadores, as empresas, têm que pagar uma creche da escolha da mãe. Então, elas podem trabalhar, elas podem ter a garantia que seu filho, que a empresa, que o empregador, vai pagar essa creche ou uma escolinha até os seis anos. Essa creche, então, não precisa ser nas dependências? Da empresa. Ela pode ser... A mãe que escolhe, ou a creche pode ter um convênio, ou a empresa tem um convênio com uma creche. De qualquer maneira, a empresa tem que garantir creche pra essas crianças até os seis anos. É isso? É um direito da mãe, é um direito da criança, é um direito da própria mãe, resguardar o seu filho. Então, a empresa, simplesmente, não tem que impor, fazer tipo uma associação. Geralmente, dentro do contrato, existem cláusulas. A partir de tal idade, vai pra creche tal, ou pra escolinha tal. Isso, no ponto de vista de doutrinas e legislação, é totalmente inviável. Certo? Entendi. Mas que... Existe? Existe. Tem isso em muitas empresas? Ocorre? Ocorre. Ocorre. Infelizmente. A gente, uma das coisas que nós temos conversado é da questão da creche noturna. Porque as creches públicas, de uma maneira geral, elas funcionam num horário, normalmente, das sete da manhã, cinco da tarde. E hoje, a quantidade de mulheres que nós temos que fazem trabalho noturno, até dez horas da noite, como os que trabalham em shopping, trabalham em supermercado. Essas empresas, especificamente, que trabalham num horário diferenciado, elas têm que manter essa criança nessa creche até esse horário diferenciado? Tem. Não é que tem naquela determinada creche. Ela tem que dar todo o respaldo ou o ressarcimento a essa mãe, no referido valor, pra colocar a sua criança sobre a máxima proteção. Ou seja, ou contratar alguém que fique com essa criança. Porque daí, cai naquele defeito, vamos dizer assim, da lei, que, sendo assim, empresas só contratariam homens. Não. Porque as mulheres também trabalham, tá no mercado de trabalho. As mulheres estão ali, elas são mães, são trabalhadoras, são donas de casa, são esposas. Então, quer dizer, a maioria, hoje em dia, ativamente, as mulheres são ativas. E, geralmente, tem filhos, né? O mercado de trabalho, querem até contratar mais mulheres, hoje em dia, do que homens. É verdade. Não, se você tem determinados segmentos... Sim. ...que a maioria são trabalhadoras mulheres. Os supermercados, por exemplo, a rede supermercadista, a maioria das caixas são mulheres. Mas, doutora, uma coisa que eu ainda gostaria de estar tratando com você. Esse horário diferenciado que essa trabalhadora tem, vamos supor, a trabalhadora que trabalha, ela entra às quatro da tarde, trabalha até às dez da noite. Até às quatro da tarde, ela pode ter deixado a criança dela na creche. Esse período das quatro da tarde, às dez da noite, a empresa tem que bancar essa creche para essa criança? Sim. Tem, sim. Ela tem que ressarcir, ela tem que pagar, tá? Ela tem que dar uma condição para essa mãe poder deixar o seu filho com qualidade... E insegurança. E insegurança. Então, ela tem que fazer um ressarcimento para contratar uma babá ou alguém, porque realmente as creches geralmente fecham às dezenove horas, dezoito horas. Então, após esse período, a empresa já tem mais de trinta funcionários, já sabe da importância de ter que regulamentar isso dentro das normas da CLT. Não só da CLT, como a nossa Constituição Federal também. E, doutora, como é que eu faço? Eu sou uma mulher, estou um exemplo, né? Eu sou uma mulher que trabalha numa empresa, que eles não fazem isso. O que eu tenho que fazer? Bom, em primeiro lugar, procurar o sindicato de classe, de categoria, ou procurar o seu advogado, né? Ou mesmo procurar a defensoria pública. Esses três, com certeza, vão garantir o seu direito, o direito do seu filho. E a senhora conhece casos que isso daí deu certo, que a mulher conseguiu? Todos. É assim, eu vou falar pela minha experiência, né? Casos que eu já resolvi, geralmente são indenizados. São indenizados e as mulheres conseguem, sim, tá? Já tem jurisprudência pacificada, inclusive, sobre a respeito disso. Então, minha amiga, veja, você tem o direito. Agora, se você não for atrás de buscar, garantir o seu direito, ninguém vai fazer isso por você. Porque, como a doutora falou, nós temos advogados, nós temos defensoria pública, o sindicato... É, não adianta ficar de braço cruzado. Quem fica de braço cruzado esperando, não vai obter. Hoje está ocorrendo muito, doutora, a questão da mãe deixar aquela criança sozinha em casa. Isso caracteriza abandono de incapaz. Com certeza. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É um ponto até que a gente deve falar. Não tenha medo de chegar ao seu empregador. Não tenha medo de conversar com o seu advogado de confiança, com o seu sindicato de categoria, com a própria defensoria pública, né? Não tenha medo. Vá atrás do seu direito. Porque você está resguardando o seu filho e da sua família. E se resguardando também. E se resguardando também. Porque o conselho tutelar, no caso de denúncia, é um problema muito sério. Aí sim vai se tornar um problema até maior do que a própria consequência de deixar o filho. E hoje a questão da denúncia, qualquer um pode denunciar. Qualquer um. Qualquer um pode denunciar. O canal é totalmente aberto. Mas também, Jussara, eu queria deixar outro ponto aqui muito importante. Que a CLT garante às mulheres o direito. Fala às mulheres dentro do artigo, né? Mas a lei maior, que é a nossa Constituição, também garante ao pai. Então, ao pai, mesmo que a que adota, o adotante, né? Aquele que acabou de adotar uma criança, o homem também tem o direito a essa creche. A esse período. Então, vamos lá que os homens também são assegurados pela Constituição. Doutora, muito obrigada. Vamos voltar a tocar nesse assunto, porque isso é um assunto importante. Com certeza, com certeza. É um assunto que, às vezes, a gente está no supermercado mesmo, né? É verdade. Vamos estar passando na fila, vê que você pergunta. Você é advogada? Ah, eu quero saber sobre aquilo. Então, é um tema bem atual. Aliás, o que me motivou a trazer esse assunto para você foi exatamente a conversa dentro do supermercado. É verdade. Daquelas mulheres que trabalham ali 12 horas e não tem esse risco. Não, e às vezes, você vê na própria roupa delas, né? O leite. O leite. Assim, que a gente tem que se sensibilizar e ter a ajuda do Poder Judiciário aí e a compreensão dos empregadores. Doutora, obrigada. Obrigada a você, Jussara. É um prazer. E na semana que vem temos outro assunto relativo à questão da mulher. Com certeza. E olha, e se você, minha amiga, tiver aí com as suas dúvidas, quiser que a doutora trate de algum assunto, escreve para nós. Nós vamos colocar aqui no nosso GC o endereço do nosso e-mail, o telefone, liga para nós, que a doutora responde, liga para você. Muito obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta. Você conhece o Ministério Público? Sabe no que ele atua? Ele existe para defender os direitos da sociedade, os nossos direitos, para proteger o idoso e os portadores de deficiências. Ele dá atenção especial à criança e ao adolescente e zela contra a discriminação, seja ela qual for. Se os seus direitos forem violados, denuncie ao Ministério Público da sua cidade. Ministério Público, pela defesa dos direitos do cidadão. No Sempre Bela de hoje, estamos com Luísa Balbino Janine. Boa tarde, Luísa. Boa tarde. Luísa, onde surgiu a ideia de fazer sabonetes artesanal? Então, meu pai me deu um curso, eu sempre gostei de artesanato e eu gostei muito do curso, é super simples de fazer também. É. Então, você tão nova já é uma empreendedora? Sim, sim. Artesanal? Sim. Qualquer pessoa consegue fazer? Sim. É simples? Simples, simplesmente. Você pode nos ensinar como? Primeiro, de tudo, você corta a glicerina em pedaços, coloca no pote, depois vai direto ao micro-ondas, um minuto e pouco, mais ou menos, e depois é só você pôr a cor e o cheiro, depois já põe direto na forma. Nossa, muito bom. E você já... são esses aqui? Que nós temos aqui? Essa forma que você tá dizendo é isso? Essa forma aqui é de silicone e a de acetato. A forma de silicone é mais fácil de tirar, porque você vira assim, já sai na hora. E esse aqui foi feito esse chinelinho aqui. Nossa, que fofo! Muito bom, muito bonito. E então você já tem uma lucratividade pra você comprar suas coisas com o seu trabalho? Já. Então isso aí é um hobby pra você? É. É, você estuda... você é uma estudante, estuda... Sim, no Colégio Santa Ursa. Ah, muito bom. E você já ensinou algumas pessoas também que gostou do seu trabalho? Falou, ô Luísa, eu queria que você me ensinasse. Ainda não. No momento ainda não, mas mais pra frente eu pretendo ensinar as pessoas. Pretende? Então além de você ser uma empreendedora, você pretende ser uma monitora dessa área? Pretendo. Uma artista? É, eu pretendo. O sabonete artesanal é uma fonte de renda que podemos fazer pra lembrancinhas, casamento. E você aí de casa poderá aproveitar essa oportunidade que conhecemos aqui hoje pra poder estar tendo uma renda extra aí em sua casa. Obrigada, Luísa, pela presença. Foi um prazer receber aqui e espero trazer novas... O prazer todo foi meu. E já que você tocou no assunto de batizar, esse daqui é o presente certo pra batizada. Ah, então tem um para cada... tem um para cada ocasião? Não, mas esse daqui é de bebê, então é... Ah, é muito luxuoso pra poder dar de presente. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pra produtora Cláudia e pra você, Elis. E também eu queria mandar pra minha avó, pro meu vô e pro meu pai. Muito bem. Beijo, gente. Tchau. A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe, é... Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Como eu prometi pra vocês, a gente tá trazendo agora um grande evento que vai acontecer aqui em Ribeirão. É uma festa linda. E estamos trazendo as pessoas que estão organizando essa festa, que é o Festival Tanabata, que começa hoje às 19h, lá no Borro de São Bento. Pra falar um pouquinho dessa festa, nós estamos trazendo a assessora de imprensa, a Érica D'Aguano. Bem-vinda. Obrigada. E a Mieko Nagayoshi. Bem-vindas. Viu? Muito... Sintu-se em casa. Prazer é nosso. Vamos começar a falar um pouquinho com a Érica, porque você é a nossa estrela principal hoje. Érica, você tava comentando comigo que você já faz essa parte da assessoria. Porque eu quis trazer você pra... A Érica não queria entrar na entrevista. Por que eu quis trazer você, Érica? Porque eu quero que as pessoas entendam a importância de um evento como esse, que é o Tanabata, e outros eventos que acontecem na cidade, estarem recorrendo a uma assessoria de imprensa. É meu quinto ano, já com o pessoal. Eu gosto muito, me considero já uma japonesa, porque eu sou muito bem-vinda. E é muito bom trabalhar com eles. E o Tanabata eu comecei na 15ª edição. Agora são 20 anos. 20ª, né? Então eu percebo que esse ano, a aceitação da imprensa e o interesse foi muito maior. Pelos 20 anos, a gente tá divulgando novidades de extrema importância, como estacionamento, oficinas gratuitas e muitas atrações. Então é isso, o meu papel é servir a imprensa, é assessorar, pra que vocês possam divulgar o nosso evento, né? Que é tão rico, tão importante pra cidade. Bem-vinda. Obrigada. Bom, agora vamos... Mieco, Mieco, Mieco. Olha, nós somos assistidos no Brasil inteiro, Mieco. Que bom. Eu sei que as pessoas de Ribeirão já conhecem o Tanabata, afinal, é 20º ano, mas as pessoas de fora, e até pessoas de Ribeirão, em Sertãozinho, nós estamos lá em Sertãozinho também, em outras cidades, não sabem o que é o Festival Tanabata. Então eu gostaria que você explicasse o porquê o Puxama Tanabata, o que ele comemora, pra que as pessoas possam conhecer. Possam conhecer melhor. Então, o Festival Tanabata é o Festival das Estrelas, chamado no Japão Festival das Estrelas. E o Festival Tanabata tem toda uma história, uma lenda, né? De como começou, por que o Festival das Estrelas. Então, bem resumido, antigamente, há muitos e muitos anos atrás, um príncipe e uma princesa se enamoraram, né? Segundo a história, esqueceram-se dos restos dos deveres, então o pai os transformou em estrelas, e um em cada ponta da Via Láctea. E o que que aconteceu? Muito tristes, né? Ficaram os dois, não podiam se ver mais, e pra amenizar um pouco isso, a história conta que foi permitido a eles um encontro, por ano, em julho, que seria, então, esse Tanabata, o Festival das Estrelas. O encontro dos dois, através da Via Láctea. Então, por isso que é Tanabata Matsuri, Festival das Estrelas. E pra gente, é um encontro também, não é? É um encontro de duas culturas. Também. Todos os anos, eu acho que já tem um acontecimento, assim, esperado, né? Nós da colônia, pra tentar fazer sempre o melhor, cada vez melhor. E a população, tanto aqui da cidade, de Ribeirão Preto, como de toda a região, que já fica aguardando. É verdade. Ó, quando é o Tanabata? Quando é o Tanabata, né? E a gente que já tá há muito tempo no Tanabata, quase 20 anos, praticamente. Exatamente, por exemplo, no hospital, quando eu trabalhava, quando eles me vinham e falavam, ah, quando é o Tanabata? Quando era a garota propaganda do Tanabata. Mas, olha, você que não vê, que não conhece, venha, porque realmente é um festival muito bonito. Eu gosto muito da cultura japonesa. Realmente gosto das lendas japonesas. Eu acho lindo, gosto, me identifico com a comida japonesa e acho que traz pra nós uma cultura totalmente diferente. Mas que o brasileiro abraçou. Abraçou. O brasileiro abraçou a cultura japonesa. Érica, você tava comentando conosco a respeito do estacionamento. Porque um dos problemas que tinham... Pra quem não conhece Ribeirão, essa festa é realizada num espaço maravilhoso que nós temos, que é o Morro de São Bento, onde nós temos a secretaria, nós temos museu, nós temos teatro. É um espaço lindo, só que realmente tinha um problema de estacionamento ali. Isso vocês tentaram resolver. É o primeiro ano, né? A história começa agora, daqui a pouco, com a abertura do festival. A organização fechou convênio com dois estacionamentos localizados no centro da cidade, porque aquela região do Jardim Paulista nem tem estacionamento pra que a gente pudesse fechar esse convênio. Então o visitante vai poder parar no centro, ali ele vai pegar uma vã, que vai deixar na porta, na entrada do Morro de São Bento. E quando ele quiser ir embora, ele pega a vã de volta e vai pro estacionamento. É uma tentativa, a gente acha que vai amenizar um pouco, né? Amenizar um pouco. Ao todo serão 800 vagas rotativas durante os três dias de evento. Tá, tá. E me conta agora das novidades do evento. Primeiro que eu já vi que tá lindo lá, eu fui lá no Morro e vi que tá lindo. Gente, vocês imaginam como tá ficando bonito lá. Os sudamas realmente enfeitam bastante, né? E é uma tradição e tem que ter. Os sudamas, explica pra nós o que são os sudamas. São aqueles enfeites de flores, feitos de papel de seda, que a gente faz todos os anos, faz e refaz pra enfeitar todo o morro e todas as barracas lá do Morro de São Bento. Eu soube que existe uma parte dessas flores, eu não sei se todas, eu não sei, não tenho a informação correta, que as detentas colaboraram. Todos os anos, já faz acho quatro ou cinco anos, que essas flores, uma parte das flores, são feitas pelas detentas, tá? Pra colaboração e socialização também delas, né? E depois a montagem, porque vai arame, vai outras coisas, então é feita lá na nossa associação. Tá. Agora eu tô vendo que tem uma programação extensa aqui. Onde as pessoas têm acesso a essa programação? No site, redes sociais e lá na Casa da Cultura e alguns outros pontos. Tá, qual site? Site www.ribeiraompreto.sp.gov.br Aí tem o link do Tanabato com a programação completa e todas as novidades. Vamos falar alguma coisa do evento de hoje. Hoje, às sete horas, é a abertura oficial. Exatamente. Às 19 horas. Aí depois, às 19h30, Instituto Nintem. Isso. De artes marciais. São as apresentações no palco principal de dança, artes marciais, música. Tá, vai ter aquela... dos tambores, como é que chama? Taiko. Taiko. É lindo. É lindo demais. É lindo. Olha, vocês não podem deixar de vestir. Eu tenho uma foto que eu tirei uma vez, lá no Palace, com uns meninos que fizeram taiko na Feira do Livro. Eles foram fazer uma apresentação. Então, foi homenageado. Eles foram fazer uma apresentação e nós temos uma foto. É muito bonito. É um trabalho muito bonito. Ô, Mieko, essa festa é organizada por duas associações e mais a secretaria. Isso. A Associação Nipo Brasileira de Ribeirão Preto e a Associação Cultural Japonesa de Ribeirão Preto. E mais a Secretaria da Cultura. Mais a Secretaria da Cultura, que é a nossa parceira sempre. Sempre, né? Sempre. E alimentação? O que nós vamos ter lá de bom? Bom, todos os pratos tradicionais da culinária japonesa. E isso é uma tradição de que a gente não abre mão. Somente pratos típicos da colônia japonesa. E as músicas e os bailados e toda a apresentação, toda a programação cultural também só com motivação japonês. Japonesa, tá. Vai ter karaokê? Vai também. Gente, é bom demais o karaokê. Vocês não podem, gente. Olha, eu não me habilito a cantar no karaokê porque eu sou uma catástrofe cantando, entendeu? Mas é muito bom. Ó, Érica, me fala. Érica, falei certo? Certíssima. Você me desculpa, viu? Não tem problema. Érica, me... Fala um pouquinho do palco jovem, que é bem legal também. Então, eu vou falar dessas duas coisas, tá? Retomando. Érica, me fala um pouquinho da programação das oficinas. Oficinas. Esse ano são sete oficinas diferentes, todas gratuitas. Pelo segundo ano, né, Mico, as oficinas começam já na sexta-feira. Hoje, então, já tem oficina de cerâmica e mangá. Qual cerâmica? É aquela cerâmica típica japonesa? Exatamente. Como é que é o nome? É teu nome? O que foi passado pra gente é cerâmica com trabalhos voltados pela arte oriental. Tá, tá. Serão sexta, sábado e domingo, além de oficina de culinária, tão esperada, né? Três horários na sexta, no sábado e três horários no domingo. Oficinas de mangá, origami, kirigami e ikebama. É, então, todo mundo conhece origami, que é dobradura, né? E o ano passado a gente já teve uma amostra de kirigami, que são também feitas de papel, só que recortado, papel recortado. Então, é uma arte diferente, né? E com a ajuda do papel e da tesoura faz-se de tudo. Essas oficinas, a gente tem que se inscrever antes... Retira a senha uma hora antes, Jussara. Uma hora antes. Lá mesmo, no Morro de São Bento. Tem uma central lá, onde a gente vai lá e te retira a senha. Já fizemos experiências com anos anteriores, de divulgar a senha antes. Daí você pega, você acaba não indo, aí limita. Então, esse ano vai ser assim, pra todas as oficinas. Uma hora antes, retira a sua senha e pode participar. Tá, e agora vamos falar do palco jovem. Palco jovem, legal também, né, Mico? Pelo segundo ano consecutivo. Então, olha, a gente abriu um espaço maior agora pra moçada, né? Que gosta de cosplay, de mangá, de tudo que é jovem, pra um outro palco, além daquele tradicional... Além daquele palco, vai ter mais um. São mais um, exatamente. Lá do outro lado, é isso? Na praça, onde é identificado como Praça do Morro de São Bento. Ali é o palco jovem. Tá, tá. Então, e ali teria, então, as atividades para moçada, taiko, oficina de taiko. Esse ano vai ter, sábado e domingo, workshop de taiko e bom odore. Taiko são os tambores e o bom odore é a dança, que encerra toda noite o Tanabato. Olha, eu não, vocês não podem deixar de participar, realmente, é uma festividade linda. Tem atividade pra criança, tem atividade pra idosa, pra ir passar o dia lá. Exatamente. Não é verdade? Passar o dia. Chegar de manhã. Bem alimentado. Come bem, né, tudo muito gostoso. E a noite tem os shows, então vai ser muito bacana. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Manda, eu quero que você mande um abraço pra Satico. Manda, sim. Fala pela que eu vou encontrar ela lá. Com certeza. Esperamos vocês todos lá. E pra todos os organizadores, viu? Obrigada. Parabéns mesmo, de fato. E eu sei que pra vocês da Colônia, eu sei o empenho que vocês fazem pra poder manter essa tradição e esse trabalho. Então, parabéns, Ribeirão só ganha com isso. E nós também ganhamos com todo esse apoio da população, da região também. Tá, não deixa de participar, viu? A gente vai se encontrar lá. Conforme eu te disse, a gente trouxe coisas bacanas pra você. Esse final de semana, seu programa já tá garantido. Tá na bata. Festival lindo, uma união de culturas, comida gostosa, música gostosa. Você vai aprender a fazer muita coisa bacana. Como eu falei também, você viu a Luísa, né? Que empresária que ela é. E nós temos um encontro marcado. No dia 4 de agosto, na ação social Seis Milhas dos Bombeiros. Nós vamos nos encontrar lá. E na próxima semana tem muito mais pra você. Fiquem com Deus e até a próxima. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá diferente, já não me conhece mais É com amor e pra trás Legenda Adriana Zanotto